Neste mês de junho de 2021, a tradicional festança de São João Batista em Pontes e Lacerda completará 58 anos. Antes da pandemia, a família da saudosa Ana Maria realizava a tradicional festa na Chacra São João, situada no início da avenida Marechal Rondon. Uma festa que faz parte da história religiosa e cultural de Pontes e Lacerda. Porém, no atual cenário, a tradicional festa de São João Batista foi cancelada pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia do novo coronavírus. A doutora Aretuza Moreira Baioco, neta de Ana Maria, ressaltou a importância da tradição da família e destacou como serão realizadas as celebrações. Infelizmente, em decorrência dessa pandemia, nós não realizaremos a festa de São João Batista, mais conhecida como festa da Maria Capoeira, até porque tudo que nós vivemos no momento fica inviável, não tem condições de realização dessa festa. A doutora Aretuza ainda destacou como eram realizados os procedimentos litúrgicos em homenagem a São João. Uma semana antes era feita a missa em ação de graças a São João Batista na igrejinha da Vila Guaporé, que foi a primeira igreja da cidade. E à noite tinha toda a festividade, as rezas, as rezas em latinha, as rezas em lardainha, tinha toda a apresentação das danças culturais. A meia-noite fazia a procissão até as águas do rio Guaporé, para fazer o batismo de São João Batista. No outro dia tinha o almoço, os festeiros, a comunidade de Pontes e Lacerda, sem qualquer cobrança de taxa, era tudo gratuito para a comunidade. Mesmo a tradicional festa de São João não podendo ser realizada de forma presencial aqui em Pontes e Lacerda, a doutora Aretuza ressaltou que a cultura e tradição da parte litúrgica não para para a família. Não, não para. A cultura é uma herança transmitida através de gerações. Sem isso, a essência se perde. O povo fica sem sua identidade.